E após cinco anos de obra, a Avenida Ulisses Marques será entregue até o dia 30 de outubro. A obra vai ajudar a desafogar o trânsito entre a Zona Norte e a Zona Leste de Teresina. Parte da avenida já está sendo utilizada pelos motoristas até o bloqueio ali na altura do Centro de Ciências Agrárias. Acompanhe na reportagem de Débora Radassi. Uma das avenidas que pode desafogar o trânsito, possibilitando novas rotas, principalmente aos motoristas da Zona Leste, está em fase de obras há quase cinco anos. Esse trecho, que liga a Avenida Presidente Kennedy com a Rua Dice de Oliveira, no bairro Ininga, foi entregue no ano passado e veículos já trafegam pela via. Já esse trecho, que liga a Avenida Raul Lopes, está há um bom tempo em situação de abandono devido à paralisação das obras. Ainda sem pavimentação asfáltica, calçada, meio-fio e iluminação, a Saad Leste promete que a Avenida Ulisses Marques fique 100% concluída em 15 dias. Eles já concluíram praticamente a Avenida, faltam 5%. Esse 5% corresponde ao último trecho de calçada e último trecho de meio-fio. Ele prometeu a entrega para o dia 30 de outubro e, ao mesmo tempo, a iluminação, que é uma outra empresa, também está acontecendo lá naquela Avenida. Então, nossa perspectiva é de começar o mês de novembro já com a Avenida sinalizada. Com um investimento de mais de 20 milhões, será uma das importantes avenidas de ligação entre Zona Leste e Zona Norte. Ela é uma avenida de muita importância porque ela tira toda aquela necessidade de fluxo de veículos entre a Homero, entre até a Nossa Senhora de Fátima e a Kennedy. É possível, pelo Homero, você acessar diretamente a Kennedy sem utilizar aquelas outras vias. Então, facilita muito o fluxo. São pistas novas, sem semáforo, portanto, o trânsito flui melhor. Então, vamos lá.